Vixe, mas o armador é chato, o armador é chato, causou dano aqui, cinzento também, é outro chato. E aí galera, aqui é o Delfias e hoje nós vamos jogar Marvel Avengers Alliance e vamos fazer a parte 2 do simulador, né? Vou aproveitar e vou testar esse simulador, vou testar o bug do simulador de novo pra ver se tá ou não funcionando. Eu tinha parado no infiltrador, né? Então vamos fazer o briguento agora. Briguento, eu vou tentar usar só Heroes de começo de jogo, tipo Wolverine e Deadpool e Omega. Vamos lá, vamos ver. Nebulosa é chata pra caramba, cara. Bem chatinha. Devia de tudo, contra-ataca tudo, é um saco. Ih, ainda me deixou incapacitado, é isso mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Enfim, não entendi direito o que aconteceu ali, não mais. Bater, defesa e vamos curar aqui. Frenese Berserk, porque já vai dar o segundo golpe. O segundo não, o primeiro. Bang, bang, bang. Tchau. Encanto Destruidor. Vamos continuar com a mesma equipe. Destruidor tá defendendo ou não? Então vamos... Não dá pra fazer isso. Vamos defender em área. E focar encanto. Vamos ver, Ney. Para se trometer, deixar ela... Isso, deixar ela defender. Voz atraente pegou em todo mundo aqui, né? Tchau, encanto. Vou tirar essa... Botar uma matriz de nano-cura aqui. Dados penetrantes. E... Ele tá por causa da encanto com combate corpo a corpo. Que vai permitir ele dar um ataque adicional, então... Vamos atacar sim. E ele só tá aumentando o meu dano aqui. Vale tudo. E ganhamos aqui. Agora que... Complica um pouco. Sauron. Lagarto. Chicote. Macaco humano. Tá. Vamos lá. Não uma boa equipe de se enfrentar, mas... O Sauron é chato demais, cara. Tentar já... Matar ele o quanto antes. O cara já tá focado, fortalecido, modificado e ágil. Do nada. Tentar... Pô, mas não dá. Vou defender em área. Já cai logo em cima do Wolverine, né? Pra focar ela. Isso. Deixa que o sangramento faz o trabalho dele. Nossa. Tchau. Foi bom te conhecer. Foi bom te conhecer. Vale tudo. E aqui já dá pra matar, já, né? Botar uma nanocura. Eu tô sangrando. O lagarto também tá sangrando. Quando ele bater, vai morrer. Não morreu. Agora ele morre. Tá. Chicote o macaco humano. Eu vou fazer isso aqui pra ele... Não ganhar benefício. Bloquear o... Bloquear encanto. Defender em área. E... Causar dano. E ela vai acabar morrendo dessa forma. Cair pra cima do chicote. Boa, Wolverine. Matar logo esse chicote. Tô com a resistência muito baixa. Vou ganhar aqui uma evasão aqui pra ver se... Ajuda. E... Bem, sobreviveu, né? Então... Não vou reclamar. Frenese. Coisas pontiagudas. Problema, tô sem resistência. E... Caramba. Deixa eu ver se a minha... Ah! Agora sim. Já posso tentar voltar no jogo. Wolverine curti... Wolverine não. Deadpool curtiu isso. Defende em área. E você tá quase indo, cara. Porque eu não tenho resistência pra te matar. Vamos explorar aqui tudo. Ih, não. Fiquei mole. Não é pra ter usado aquele ataque. Mas agora já foi. E ele vai morrer na próxima. Então... Beleza. Fizemos o briguento. Falta Brutamontes e Generalista. Será que aquele bug que eu fiz no começo aqui... Tá funcionando ainda? Vou tentar. Dar um reiniciar aqui e ver se vai. Ué! Falaram que não tava mais funcionando. Mas voltou aqui. E aí? Bem... Tá, vamos fazer o Brutamontes, então. O Brutamontes eu vou fazer com... Colossus. Não quero ele. Brut é bom, mas eu... Vou... Preferir outro aqui. Hércules. Ótima escolha. Se bem que o Colossus que vai defender em área, né, cara? Tá, tá, tá. Não, então o Capitão América não... Tá um excesso de defensor aqui. Tó. Tó seria ok. Tó Brutamontes. Beleza. Vamos lá. Inspirar a bravura. E... Tchau, Wolverine. Deu nem pra brincar. Tá, a primeira parte do Brutamontes já foi. Vamos pra segunda. O mesmo time. Hércules defende. Primeiro ataque. Fortalecido pra todo mundo. Catastrófico. Coluna abaixo. Pedra das eras já foi. E morreu. Beleza. Será que ainda funciona esse bug? Eu reiniciei e foi, cara. Eu vou reiniciar aqui de novo e tô sempre aí. Que aí eu termino esse simulador hoje. Olha só, cara. Voltou. Tá. Fizemos a segunda parte do Brutamontes, né? Vamos pra terceira parte. Cara, tá funcionando. Eu não sei por que o pessoal não tá conseguindo. Aqui tá dando. Enfim. Vamos lá. Inspirar a bravura. Volcar trovão. Cortina de aço. Golpe colossal. E... Defesa em área. Coluna abaixo. Vai tomar dano, hein? Você também. Vixe, Maria. Armador é chato. O armador é chato. Tem que causar dano aqui. Cinzento também. É outro chato. Essa petrificação ali é um saco. Dizima. Dizima. Defende. Pedra. Só sobrou dele. Esse cara chato. Fortalecido e... Taca ali... Martelo. Não vou conseguir matar sim. Só cão. Tchau. Consegui matar antes dele explodir. Pô, beleza. Olha a conta de XP dá essa... Essa... Simulador, cara. Essa parte da batalha. Só dá... Só dá bastante XP na terceira batalha, né? Das classes. Enfim, é muito bom. Fiz o de Brutamonte. Vamos pro Generalist. Que é o que falta. Esse aqui eu posso testar todos os aranhas novos que eu peguei. Eu vou testar. Seda. Apontei mais ninguém, não. Pior que não. Treinador. Treinador é bom. Vamos lá. Fluxo de teia. Generalizo logo isso. Generalizar. Bom. Já ganhei um reflexo aqui. Brutamonte pra equipe. Ataque de oportunidade. Atropelada. Não é pra ter usado esse ataque. Eu errei. Feio agora. Vamos neutralizar ele. Esse daqui, como é que tá? Vamos matar. 20k de dano. Bom dano. Tava explorando o teia ali também, né? Mas. Foi um bom dano de qualquer forma. Só faltam essas duas aqui. Será que ainda vai dar o bug? Pra poder terminar essas. Três aqui. Essas duas aqui. Vamos lá. Reiniciar mais uma vez e ver. Qual é a treta de reiniciar. Olha só. Cara, eu não sei porque que a galera não tá conseguindo, cara. Eu tô conseguindo de boa aqui. Olha só. Não ganhei duas, como eu tava ganhando antes. Agora eu ganhei só uma. Mas bombas. É uma energia, né? E eu só preciso de uma energia pra terminar essa do generalista, né? Não é? Ou eu tô enganado? Cara, eu não tô lembrado. Enfim, eu vou fazer a de três porque eu só tenho uma energia ali. É, eu acho que é. Vamos lá. Qualquer coisa, se eu tiver errado, eu faço de novo. Faço a que estiver faltando. Mas se eu ganhar essa de três, vocês já sabem, né? Já sabem qual é o esquema. Eu só tô fazendo agora pra encerrar essa parte do simulador. Porque eu só tenho essa energia. Não sei se eu vou ganhar mais. Quer dizer, eu vou ganhar mais. Mas só amanhã. E isso... Não é legal. Eu queria terminar logo isso. Eu queria terminar isso hoje. Dá um... Não é esse ataque. É esse ataque aqui que eu queria causar naquela hora. Que eu errei. Granadas cronometradas. Poder tático. Ordem de batalha. Já tá generalizado. Não dá pra matar. Vamos fazer esse. Ixi Maria. Tinha esquecido que o cara tava... Apontar o alvo. Vamos tacar flecha. O negócio é tacar flecha. Vamos tacar flecha. Nossa. Esse dia da mãe me causou dano. Generalizar isso. Não dá pra matar ainda. Vamos fazer esse. Outra granada. Tem que tomar cuidado com essa granada. Flecha. Vou ter que atacar com flecha. Eu vou fazer o que? Só tenho ela. Boa. Matou. E aqui. Vamos fazer isso. Boa. Franqueado. Poder briguando pra todo mundo. Vamos dar um franqueado nesse cara. Não, cedo. Não morre agora não. Aguenta mais um pouco. Cheio de calor. Maldito. Caraca, cedo. Não morreu ainda. Milagre. Vamos fazer isso. E vou dar um escudo pra todo mundo. É isso aí. É isso aí. Caraca, vou morrer, cara. Não. Aguenta. Boa. Agora vamos sangrar esse cara. No ar. Aguenta no ar. Deixa eu ver se eu consigo matar aqui. Não mata. Deixa eu ver se tu morre, tu não morre. Vou franquear então esse cara, cara. Vou dar um ataque vampírico. Ganhar um pouco de HP. Devastado aí. Olha o jeito. O treinador tá quase me matando. O treinador não. O destruidor. Boa. Finalizei. Ganhamos. Foi sofrido. Foi sofrido. Mas ganhamos. O treinador no ar. Com a XP que ele conseguiu aqui. Já tá pronto pra treino. Ótimo. E... Finalmente finalizamos esse simulador, né, galera. E... Olha só, né. O bug tá funcionando. Eu não sei porque que vocês não tão conseguindo. O que eu tô fazendo é o seguinte. São três energias que você pode ganhar aqui no simulador. Eu junto três aqui no simulador. Vai um, dois, três. Faço três lutas. E... Quando termina... Assim que termina a terceira luta. Eu dou F5. Reinicia. Reinicia. Tudo de novo. Abro o simulador de novo. E tá lá. Duas energias pra eu usar. Às vezes uma. Como vocês viram. E é assim que tá acontecendo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta. Se inscreva no canal pra não perderem os próximos vídeos. Compartilha aí nas redes sociais pra ajudar a divulgar o grupo. E... Fui! Fui!